Quando apaga as fotos da galeria, eu apago do Google Fotos. Eu perco as fotos. Quando você tira uma foto, então você falou aqui, ó, que você apagou a foto da galeria, só que apagou também do Google Fotos. Por que que apagou de um e apagou do outro? Também. Porque é a mesma foto. Quando eu aperto aqui em galeria e eu vejo a foto dos dois dedos, eu estou vendo essa foto aqui com os dois dedos. Quando eu volto e aperto no Google Fotos e aqui, ó, e vejo a mesma foto dos dois dedos, significa que tem uma foto no Google Fotos e outra foto na galeria, duas fotos? Não. É a mesma imagem. O aplicativo Galeria está mostrando a imagem que está dentro do celular. O aplicativo Google Fotos está mostrando a mesma imagem que está no celular. Por isso, quando eu apago de um aplicativo, apaga também do outro. Não é que as fotos estão duplicadas. Uma dentro do Google Fotos e outra dentro da galeria. A questão é que é a mesma foto. Só que os aplicativos estão mostrando a mesma foto, os dois aplicativos. Por isso, se eu apagar aqui, ó, a foto da galeria, também vai apagar do Google Fotos. E vice-versa, tá? Se eu apagar do Google Fotos, também apaga da galeria. Qual que é a maneira correta, então? Se você quer apagar da galeria, mas você quer manter na nuvem. Então, você aperta em cima da foto, arrasta para cima e aperta aqui, ó, em excluir do dispositivo. O que é que acontece quando você aperta nessa opção aqui, ó? Você vai apagar o arquivo da imagem ou do vídeo que está dentro do seu celular, mas vai manter na nuvem. Aí ele vai sumir da galeria, do Files, de qualquer aplicativo, mas vai manter somente na nuvem, tá? Uma outra solução seria apertar aqui em cima da bolinha e apertar em liberar espaço. Quando você faz isso, quando você libera o espaço, você apaga todas as fotos e vídeos que estão no seu celular, mas que já foram salvas na nuvem. Então, você apaga do celular, mas não perde aquela foto. Ela está salva, né? Foi feito o backup na nuvem, tá bom? Então, é por isso que quando você apaga de um, apaga do outro também. O correto é fazer igual eu falei. Você vai lá no Google Fotos, ok? E apaga desse jeito que eu mostrei. Excluir do dispositivo ou você aperta em liberar espaço. Se você quiser manter essa foto na nuvem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.